Não tenhas medo, filho meu Tenha coragem de caminhar As tempestades tentam te assustar Mas meu amor vai te amparar E sou contigo, sou teu Deus Não tenhas medo, filho meu Ventos contrários podem soprar Tentando te assustar Seja forte, tenha fé Acredite no meu poder Que tudo vai passar Tudo vai mudar A tempestade vai passar Eu sou teu Deus Eu vou te segurar Te segurar pela mão Acalmar o seu coração Vou mudar a tua história Contra o mal te dar vitória Tenha calma, confie em mim Que tudo vai passar Tudo vai mudar Ventos contrários podem soprar Ventos contrários podem soprar Tentando te assustar Tentando te assustar Seja forte, tenha fé Acredite no meu poder Que tudo vai passar Tudo vai mudar Tudo vai mudar Tudo vai mudar A tempestade vai passar Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu vou te segurar Te segurar pela mão Acalmar o seu coração Vou mudar a tua história Quando eu sou teu Deus Contra o mal te dar vitória Tenha calma Tenha calma Confie em mim Que tudo vai passar Tudo vai mudar Tudo vai mudar Tudo vai mudar Tudo vai mudar A tempestade vai me passar Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu vou te segurar Te segurar pela mão Acalmar o seu coração Vou mudar a tua história Contra o mal te dar vitória Contra o mal te dar vitória Tenha calma Confie em mim Que tudo vai passar Tudo vai mudar Contra o mal te dar vitória 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 Legenda Adriana Zanotto